olá amigos do canal jaguaretê sobrevivente você curte os vídeos do canal se inscreve deixe o seu like beleza pessoal aqui é o fundo da minha chácara olha aí pessoal os remos que eu uso para remar aqui certo as minhas bananeiras aqui no fundo da chácara olha que coisa mais linda esse caixa de banana tá simplesmente enorme pessoal vocês lembram bem desse lugar né eu tenho feito alguns vídeos de umas pacas que vem aqui e coloca o selo aqui também né agora ultimamente pessoal o rio tem sido demais da conta então eu não coloquei nada porque até porque não adianta que aqui a água invade toda essa parte aqui certo olha o pé de abacate que eu plantei aqui plantei alguns e peso pessoal angico algumas árvores nativa e claro com certeza as frutíferas também galera olha aqui minha canoa que eu uso para subir e descer o rio ela está cheia d'água pessoal porque essa noite choveu demais da conta beleza olha aí a minha câmara de trilha eu armo ela sempre por aqui quando dá certo eu faço os vídeos pessoal dali da árvore que tem ali em cima mas eu quero mostrar para vocês que eu não coloquei comida mas olha só olha o rastro aí da bixota aí ó ela está vindo do mesmo jeito pessoal eu não coloquei comida né como eu acabei de dizer o rio encheu demais né mas ela tá vindo do mesmo jeito e só olha o rio encheu demais da conta pessoal aqui encheu tudo da água olha o rio aí é isso galera vou mostrar para vocês o carreirinho dela aqui aonde ela vem aqui a diferença disso pessoal é onde você mata os animais e onde você não mata entende então essa diferença pessoal tem ouvido algumas críticas aí né não vou nem falar quem que é que nem convém pessoal é citar o nome ou os nomes mas uma verdade é o povo só pensa em matar destruir a natureza aí quando vê um vídeo de preservação pessoal fica entrando no canal para ficar falando abobrinha é tipo vai caçar marido vai procurar o que fazer na vida entendeu deixa o meu trabalho segue o seu tenta o seu olha aí o lixo aí ó que vem das grandes metrópoles critica aí as autoridades aí ó isso aqui não é daqui não isso aqui vem na enchente ó entende galera então é isso se você preservar a natureza você vai ter resultados resultados como esse né dos animais estarem vindo aqui para se alimentar aqui na chácara tem pé de carambola tem pé de acerola tem abacate tem mamão tem de tudo e elas vêm comer aqui olha aí que belezinha olha os rastinhos delas aí não é uma faca só que vem aqui no começo galera era somente uma mas depois foi aumentando e com certeza vai aumentar muito mais beleza pessoal é isso galera se você preservar a natureza com certeza você vai ter um bom resultado o resultado esperado é o que os animais continuem se reproduzindo em seu habitat natural beleza galera olha aí o rio por uma questão de preservação eu não vou dizer onde que é esse local olha a garça lá em cima das pedras é uma questão de preservação ali galera essa árvore ali ó ali é um pé de cajá as pacas vem comer aí elas vêm aí para comer quando está caindo as frutinhas não está na época mas quando está elas vem aí beleza desculpa alguma coisa mas é isso galera não deu satisfação para ninguém beleza você curte o vídeo se inscreve no canal deixa um comentário na medida do possível estarei respondendo todos vocês e é isso pessoal tamo junto forte abraço Jesus Cristo abençoe um forte abraço tamo junto e aí e aí Amém. Amém.